O dia dos pais está chegando e ainda estamos em um cenário de pandemia e de crise econômica. Nesse contexto, será que as pessoas pretendem comprar ou já compraram algo para seus pais? A gente já comprou um chinelo para dar para o meu pai. Eu já comprei, eu compro sempre antecipado. Gastou muito ou pouco dessa vez? Pouco. Com a situação atual não tem como gastar muito. Na faixa de 100 reais. A intenção de compra para o período é positiva. Conforme demonstra a pesquisa de intenção de consumo da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Estado de Minas Gerais, 40,9% dos consumidores mineiros pretendem ir às compras em agosto. Em julho, esse índice foi de apenas 32,4%. Por outro lado, 59,1% responderam que permanecerão cautelosos e irão realizar investimentos para garantir sua segurança futura. Nós estamos aí entrando num período em que a gente já percebe a movimentação, as pessoas já começam. Então, é as melhores expectativas possíveis. Nós acreditamos que, com certeza, será melhor que 2020, deve aproximar o que aconteceu em 2019. As pessoas estão mais otimistas, digamos assim, e vão presentear, sim. O mercado vem se recuperando nesses últimos meses e a esperança de aquecimento vem justamente nas datas comemorativas, como foram no final de 2020 e no Dia das Mães deste ano. O Dia dos Pais é igualmente importante para essa recuperação. O Dia dos Pais fica atrás do Dia das Mães, mas é uma data bastante relevante para o comércio, sim.